E a Honda lança na Indonésia a nova PCX 160 2021. Aqui no Brasil, ela é vendida com motorização de 150 cilindradas. Ela chega com alterações no seu design, mas sua principal mudança para a linha 2021 é sua nova motorização de 160 cilindradas, de 4 válvulas no cabeçote, que gera 15,8 cavalos de potência e um torque de 1,5 kgfm, isso associado a uma transmissão do tipo CVT. E se você gosta de novidades automotivas e também das motocicletas, se inscreva no canal e deixe seu like que a gente traz vídeos novos 3 vezes por semana dos lançamentos da linha 2021. Ela conta com conjunto óptico em LED, como vocês podem ver, e também nas lanternas traseiras, deixando aí um visual mais moderna para a scooter da Honda. Ela vem com um novo painel 100% digital, parecido com o que já temos aqui na nossa PCX 150. Também vem com o sistema Smart Key da Honda, que é já conhecido, e também o Alarm. O espaço para bagagem aqui são de 30 litros, como vocês podem ver. Entrada USB para carregamento de aparelhos eletrônicos, que é um item bem, muito importante na minha opinião. Bocal de abastecimento. Ela conta com novas rodas dianteiras, aro 14 e na traseira aro 13 e mais larga. Conta com sistema de freios ABS nas rodas dianteiras. Ela conta com sistema Idli Stop, que é um sistema inteligente, econômico e menos poliente, que desliga o motor quando ele está parado em marcha, marcha lenta melhor dizendo, por mais de 3 segundos. E religando automaticamente quando você aciona o acelerador. E ela vem também pessoal com controle de tração e estabilidade como ponto positivo. Então é isso pessoal, essas são as principais informações da Honda PCX 160 lançada na Indonésia, que pelo menos por lá pessoal, tem modelos com versões ABS e também com as versões CBS. Então se gostou, deixe aquele like, se inscreva no canal, para não perder nenhuma novidade dos lançamentos de motos e dos carros da linha 2021. Um abraço a nossos inscritos e até o próximo vídeo.